Depois de tentar salvar todos os seus amigos e soltar o selo porque ele foi enganado, Sonic fica enrascado porque ele absorveu muita energia do cyberspaço e agora ele está aí, corrompido. Mas seus amigos se unem aqui pra poder salvar um pouco a sua pele, e ele faz uma aliança improvável pra poder juntar com o Dr. Eggman pra poder enfrentar o grande vilão da história, o Finn. Isso porque a Sage é a única que conseguiu ver que uma possibilidade da aliança entre eles iria fazer com que eles tivessem uma única chance de vencer o grande vilão. Mas o louco, cara, desse último cenário é que ele é um mapa que lembra bastante o primeiro, só que agora você tem tipo todo o momento de ficar explorando e enfrentando os robôs mais poderosos do jogo até então. Numa zona aberta que, cara, vou te falar que é mais complexa ainda, já que os robôs mais complicados foram deixados pra aparecer apenas aqui. Desde os soldados brancos que são mais fortes, que não só defendem, mas criam um campo de espinhas, e algumas mensagens da Sage explicando aqui um pouco do seu plano e por que ela agia de tal maneira. Olha, essa última ilha é um pouco mais tensa porque ela tenta ser muitos vazamentos do jogo original. Não sei se você lembra, né, mas os primeiros vazamentos do Sonic Frontiers era tipo uma ilha onde você caçava tipo várias esmeraldas do caos depois de matar alguns robôs. Beleza, isso era uma beta quando o Sonic ainda era chamado de Sonic Rangers. E aqui, literalmente, tem vários altares, vários cofres pra todas as esmeraldas do caos. Mas você encontra a garota fantasma, a garota fantasma que é a Sage. E ela dá tipo algumas ideias e explicações do por que ela era daquele jeito, por que ela tava atacando e por que ela não é exatamente uma vilã. E sim, o grande e incrível, o maior feito que o robô de Nick teve, que criou uma inteligência artificial que criou personalidade de vida própria. Cara, esse mapa aqui, ele é realmente complexo, porque, tipo, muita gente ficou tretando com ela, já que ela é muito parecida com a primeira. Só que alguns robôs novos vão aparecer aqui. Tipo, uma matilha de lobos que ataca o cara com o Sonic, e a única forma que ele tem de defender é usar o Perry, porque se ele não conseguir, ele vai acabar apanhando. E sim, os robôs são mais rápidos que o Sonic. E assim, cara, é que ele morre. Morri! Cara, é só usar o Perry, mas tem que usar em sequência, cara, pra todos os robôs da matilha, porque senão, tudo vai dar errado se você acabar morrendo, cara. E esses robôs são rápidos, se você não acertar todos em um momento, tipo, o círculo volta. Ai, cara, por essa eu esperava. Cara, esse momento do jogo, ele volta a ser muito, tipo, o modo hardcore do começo. Porque é só um mundo aberto, aquela zona aberta, que você tem que ficar abrindo os cofres. Só que aqui você tem que pegar todas as chaves. E os robôs que você já conhecia, ficam bem mais fortes agora. Os soldados agora estão brancos. Além de ter mais ataque e defesa, eles ficam, tipo, atacando em área. Em áreas mais distantes ainda. Sei lá, né? A metralhadora de chutes do Sonic é o melhor golpe que eu aprendi pra usar nesse jogo. Isso sem contar o Caterpillar. Esse bicho horroroso aqui, em forma de inseto, cara, que coloca o Sonic dentro de um túnel de drift. Pra ele ficar deslizando, acertando aqui bolinhas azuis, só pra conseguir dar dano, enquanto ele fica atacando aqui com um monte de laser. Isso aqui deixa o jogo bem mais difícil. Não sei se vocês notaram, né? Mas o Sonic tá com o visual um pouquinho diferente, pra variar. Tipo, teve uma atualização aqui, que cara, que colocou o Sonic com o visual de Monster Hunter. Que é um crossover bem inusitado. É que essa é a que liberou aqui, tipo, updates pra poder colocar crossover entre outros jogos. Deu daqui algumas skins. Coisa que o Sonic já teve antes. Por exemplo, o tênis do Sonic Adventure 2 acabaram voltando aqui. Tá, isso aqui é só um começo. Mas assim, o Sonic também ganha essa roupa aqui, que é uma skin que você consegue fazer referência ao universo de Monster Hunter. Puts, eu tenho certeza, cara, que a galera que jogou Sonic não faz nem ideia do Monster Hunter. Já até pensei em falar isso aqui no canal, cara, mas tenho certeza que ninguém vai se portar, né? Prove que eu tô errado! Só que você reparou que eu tô aqui meio que viciado nos minigames do Big? É porque aqui, cara, você pode comprar vários itens. Tipo, semente de potência, semente de defesa, chave de cofre das Esmeraldas do Caos. Maluco, isso aqui é uma mão na roda pra você ficar, tipo, vencendo o jogo de uma maneira muito mais fácil. Isso não é apenas à toa. Você é obrigado a entrar no cyberspaço pra pegar a chave da Esmeraldas do Caos. Mas pra você conseguir fazer isso, você precisa matar os chefes aqui ou os robôs específicos. E aí você já começa, cara, entrando aqui naquelas mesmas fases com as mesmas skins que a gente já tá ligado que são fases reutilizadas de outros jogos. Assim, isso ficou meio chato a esse ponto. Mas tem algumas coisas legais, né? Tipo, o Sonic deve ser daqui de skate, cara! Pô, isso aqui é muito maneiro! Pena que eu só vi isso nesse ato, cara, da Chemical Plant. Só aqui mesmo. Fora que os minigames aqui, cara, pra poder liberar um pouquinho mais de área no mapa, ficam mais difíceis. Desde o Sonic dando chutes, ou os inimigos torres, que agora estão bem mais fortes. E, tipo, soltam um laser também pra poder ferrar um pouquinho com a nossa cabeça. Ai, cara! Não são robôs novos, mas são variações bem mais fortes do que você tá acostumado. Tipo, o puzzle mais diferentão aqui é você tendo que pular em alguns blocos em distância sem encostar no chão. Então, eu dei graças a Deus, cara, que tava tendo aqui a chuva estelar, só pra poder, tipo, pegar aqui um monte de cristais do céu. Por quê? Eles aqui dão caça-níquel pra você pegar as moedas roxas, que são moedas pra você começar a pescar com o Big. Então, eu fiz a mamata com o Big, o que me ajudou pra caraca. Desculpa aí, eu sempre falei mal do Big. De verdade, eu falei muito mal do Big. Quando anunciaram o minigame de pesca, eu fiquei revoltado. Mas, assim, dá pra macetar muito legal aqui. É só ficar pegando, tipo, as moedas vermelhas quando tem aquela chuva estelar e tal, porque aí você vai ter, tipo, um refil infinito de pesca. E aqui você consegue muito ponto. E com muito ponto, você consegue comprar todos os upgrades, todas as chaves de cofre. Você não precisa nem enfrentar os inimigos do cenário. É só pescar. É só isso que você vai chegar no level 99. Então, você vai ficar fazendo upgrade, cara, de nível até chegar no level 99. E tem que fazer isso um a um. É cansativo, mas, né, cansa. Ai, eu não aguento mais esperar. Cara, o que eu acho engraçado é que, tipo, tem vários puzzles diferentões que acabam aparecendo por aqui. Tipo, aqueles dos blocos que você tem que correr em um tempo limite. Virou aqui bang jump sem corda, cara. E lembra do Koniuchi? Bom, ele era um ninja, o primeiro inimigo que você enfrentava no jogo. Ele aqui voltou muito mais forte, cara. Tipo assim, ele não só tem contra-ataque pra variar, mas ele lança laser agora, cara. E fica se teletransportando. E ainda te trova, hein. Se multiplicando e usando o clone das sombras pra poder ferrar a tua vida. Ah, mas relaxa que é tudo, ficaria muito pior. Como eu tinha pego, tipo, todas as sementes possíveis lá na loja do Big. Cara, eu fiz aqui o aumento máximo pro level 99 em tudo. Agora eu tô poderoso demais, meu amigo. Então, tipo, a maior defesa que o Sonic vai ter vai ser agora, o maior ataque também. Agora ele pega 999 anéis pra variar e isso deixa o jogo muito mais apelão. Tanto que o mestre ninja acaba aparecendo aqui. Ele é um robôzão branco pra variar e parece que a versão suprema de cada um desses robôs são sempre robôs brancos. E ele é, tipo, aquele robô padrãozinho ninja. Os golpes ninja tá aqui. Só que agora ele se multiplica. Quando eu achei que eu tava finalmente conseguindo derrotar ele, cara, ele me trova de uma maneira muito sinistra. Ele some e aí ele aparece, cara, criando aqui um monte de clone. E você tem que lançar power em um de cada vez. A minha sorte é que eu acertei de primeira. Porque se você não acerta, vai vir 5 golpes de uma vez só ferrando com a tua vida. Maluco, eu achei isso aqui genial. E eu fiquei, assim, arrepiado. E eu estou arrepiado gravando isso aqui agora, cara. Ah, essa eu não esperava. Mas como eu tava meio de saco cheio, eu fiquei pescando o máximo que eu podia pra poder pegar, tipo, o máximo de chaves, de cofre. E também amuleto da Sage. Porque aqui, meu amigo, quem você conversa aqui é com a Sage. Que acaba revelando aqui alguns segredos do jogo. A primeira coisa que ela fala é que ela tinha colocado o Dr. Eggman no seu aberspaço de propósito. Por isso que ele foi pra lá. Porque ela sabia que o último ancião iria aparecer aqui e iria destruir tudo e todos. Porque ele sozinho não daria chance de lutar contra, cara, aquele titã. E como o Sonic tava lá, tipo, lutando e enfrentando cada um dos titãs. Ela já imaginou que o Sonic iria conseguir quebrar o selo final. O que causaria meio que a destruição do mundo. E nesse caso, né, ela tentou colocar os titãs pra poder impedir o Sonic. Coisa que não deu muito certo. Losing the Chaos Emeralds, it's kind of hard to accept they're from space. Yes, they were central to the Ancients' power and native to their world. They are the only things that can awaken all the functions on the island and were taken away with the last survivors to another land. Without the Emeralds' power, the island's functions eventually shut down. That is why I drew them here. I hope to use the Ancients' technology to stop the emergence of their old foe. There is a Chaos Emeralds inside. Your power is required to access it. First, we gotta open that door. Are you good with hanging around? I thought you were supposed to be looking after Eggman while he helps hunt down the Emeralds? I will be at his side when he needs me. For now, we must focus on the task at hand. Use your power to start the system. Hurry, our time is limited. Yeah, my friend, here you go back to the minigame of Hacker, where you control a snake that's atirating. And I've already talked about it here. The reds defend 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 the reds. When you use one shot, you get a shield for each one of them. And you can still carry, like, a bar below, which is a special for you to break the nucleus. It's just like you can pass through everything. What I think the most sinister thing of this great scenario is that there really doesn't have a lot of where you go. Because every time you go here, you go there, you'll see the same pattern. What I think is cool is that the Sonic will go to the end of the end of the sixth ultimate Emeralds that he can find in a giant temple that looks like a piramide ancestral. Tanto que tem aquela famosa história, né, de que as pirâmides foram feitas por aliens e tem gente que acredita nisso. Ah, cara, poxa, isso aí é ridículo, é ridículo, pra falar a verdade. Mas como esse universo aqui do Sonic agora tá tratando como uma fonte de energia de vinda de alien, por que não, né? Brincar com esse conceito? I have not run a simulation on our present circumstances, either. Ah, yeah. So, you're saying there maybe is a chance? I am saying we are in a desperate situation. The threat we face is beyond imagination. Hey, if there's even a 1% chance I can turn that despair of yours into hope, I won't disappoint. More! I gotta hurry up. Sonic! I know! You're not fast enough, so I found it for you. Go ahead and beat that giant! Don't you dare lose it! E aqui encontramos o quarto e último Titã, o Titã Supremo, que tá aqui com uma pistolinha nervoso contra você. Cara, como eu fiz o Super Sonic ficar no level máximo, tipo, essa luta ficou um pouquinho mais fácil do que eu imaginava. Ele fica colocando aqui um monte de drone que fica atirando contra você. E é claro, você tem que contra-atacar ele, porque ele sempre vai tentar lançar um monte de laser na sua direção. É, é meio, tipo, fácil demais tirar dano dele, porque o jogo ele meio que te obriga a isso. E não precisa estar em level mais fácil, tipo, no modo hard já tava assim. Bom, acho que nem no modo mais hard o jogo fica difícil. Tô muito poderoso agora. Tanto que a minha maior preocupação era usar, tipo, o Pewey, quando ele lançava os lasers, porque aí você tinha a chance de bater na cabeça dele e fazer um combo. E aí você tirava muito dano de uma vez só. Sério. Porque, assim, aqui a única forma de você conseguir dar dano é com o Pewey e combo. E aqui sempre acontece da mesma forma, cara. Ah, o Titã aqui, meu filho, soltando aqui todos os lasers. Alza, ah, virou um Evangelion gigante. Maluco, isso aqui ficou insano pra caraca. Mas assim, o chefe ele vai ficar meio que travando numa barra de vida. Você pode combar, dar dano quanto você for, mas você vai ter que esperar ele contra-atacar pra você conseguir dar Pewey. E aí você vai dar a chance de ter o golpe final, cara, e derrotar esse bicho de uma vez por todas. Porque o nosso Titã Mestre pega aqui um fuzil, dá o tiro e o Sonic sinistro desvia e começa a dar socos. E acabar, cara, com o Titã sem nenhuma outra chance. E o bicho já era, cara. Acabou. E aí A CIDADE NO BRASIL Is that it? A CIDADE NO BRASIL All we did was chase it out of its shell. It's retreating into space to regain its true form. Even Supersonic won't be able to stop it. I know what I must do. I must... leave you. I understand. Go. Fulfill your function. Hurry. Before it regains its full strength... Ladies first... Be careful. Dear daughter... Ok. O vilão do jogo é uma lua? É. É isso que você tá vendo. E o Sonic aqui tá decidido, cara. Ele tá com raiva do fim. Essa grande lua, cara, que destruiu cidades, terras natais, vidas, civilizações, tá solta novamente. Culpa do próprio Sonic. E ele pode acabar, cara. Ter a chance de finalizar tudo numa luta épica em forma de... Um joguinho de nave? Sim. O jogo colocou no final um joguinho de nave. O quê? A maior luta de todas. É um jogo de nave? Um jogo de navinha. Um jogo de navinha. Cara, não, 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 não. Eu tava até aceitando os minigames de tiro. Mas isso... Ah, não. Cara, não acredito que a SEGA demorou 5 anos pra lançar um jogo novo e o chefe final é esse. O Sonic Forces que todo mundo fala mal. Até hoje falou mal. Tem uma luta mais épica do que essa. Cara, não vou falar nada. Esse chefe aqui foi uma das paradas mais frustrantes que eu já vi em muitos jogos. Nossa, cara, até parece que o final do Sonic Forces é melhor, né? Assim, esse chefe parece que ele tem mais tempo pra você ficar dando tiro. O que o Sonic tem que fazer é dividir os seus tiros entre brancos e tiros pretos. Assim ele vai ter um pouquinho de autodefesa entre eles. O Tenso realmente são os lasers. Porque o jogo ele vira tipo um jogo Toho. Que é tipo um joguinho de navinha, cara. Que varia entre vários tipo gêneros diferentes. Mas normalmente tem tipo uns bonecos de anime pra alguns personagens bem famosos até. E eles são aqueles bullet hell. Porque você vê tiro pra tudo quanto é lado e tem que se defender. E aqui pelo menos dá pra se defender. Só que eu achei isso aqui um negócio tão insuportável. Mas tem que prestar atenção, cara, de ficar usando o especial sempre. Porque pelo menos esses tiros meio que te protegem. Ah, cara. Só odiei esse momento. Fora que você só tem duas vidas. E esse, bom, essa lua, esse feio. Vai lançar laser. De várias maneiras diferentes. Cara, parece que ele fica cuspindo tiros e bolinhas de tiro em cima de você. Enfim, eu tentei sobreviver. Eu consegui sobreviver depois de um tempão. E aí tivemos aqui o grande final épico. O laser final. E aí o Sonic revida. E isso é que leva, cara, pro grande final do jogo. E aí o Sonic revida. E aí o Sonic revida. E aí o Sonic revida. Sonic, Tails e Knuckles saíram aqui do cyberspaço. Voltaram aqui pra Terra. As dimensões foram quebradas. Fragmentos que parecem ser do fim começam a cair na Terra de Mobius. E o Sonic volta, cara, em paz. Sozinho. Já que a Sage não sobreviveu a esse ataque. E enquanto os heróis comemoram, dá pra notar que o Dr. Eggman não tava muito feliz com aquilo. E lamenta um pouco pelo fim da Sage. Já que o Titã, junto do fim, se fragmentou. E virou uma chuva estelar de cometas. Ah, e tem um detalhe. Se você zerar esse jogo no modo normal, Easy, você não vai perder uma cutscene final. Joga no modo hard, mas a cutscene é tão básica. E o jogo, ele fica tão meio que fácil depois quando você chega com os status no máximo, né? Você não vai me reconhecer de novo quando você se vê um outro novo. Eu me pergunto se o creme e o pão é liberado. Faz uma camada de rua. É bom voltar para minha isla. Pelo menos, por um tempo. Nós estamos perdendo o diafão. Vamos lá! É, cara, as tiques do Sonic Boom agora é canônica no universo padrão do Sonic. Essa aqui eu não esperava, né? É uma ponta bem solta aqui que eu não sei se a SEGA vai realmente levar muito a sério. Mas deu pra perceber, né? Eles agora querem usar, tipo, as tiques em tudo. Resgatar todos os personagens. Só que a cena secreta pra quem zera aqui no modo hard é o Dr. Eggman mexendo aqui no seu computador. Resgatando dados do cyberspaço. Mexendo aqui em algumas ruínas pra poder resgatar, cara, a SAGE. A melhor inteligência artificial criada pelo próprio Dr. Eggman. Um novo vilão criado pelo Eggman que não foi descartado em um único jogo. Gostei de ver. Gente, esse aqui é o Sonic Frontiers. O jogo mundo aberto, ou melhor, zonas abertas do Sonic que eu achei mais interessante. Eu já vou chutar pra vocês aqui uma coisa. Vai ter Grey Hill na próxima, hein? Só que agora vai ser Grey Hill em zona aberta. Pode ter certeza, porque esse jogo aqui é um sucesso. Adorei. Muito obrigado por ter visto até aqui, cara. E aguentou esse tempo todo. Ficarei por aqui. Muito obrigado, valeu, fui. E até o próximo vídeo.